A nossa receitinha de hoje é pra você que está querendo baixar aquele volumão aí dos seus cabelos. Sim, tem muitas pessoas que não gostam de volume, gostam de definição. Então, estão me pedindo bastante pra baixar o volume, pra estar dando aquela relaxada no cabelo. Então, vamos aí a nossa misturinha de hoje. Iremos estar utilizando uma máscara, mas pode ser a máscara da preferência de vocês. Eu irei estar utilizando essa daqui da Neutrox, já tem resenha no canal. Uma máscara maravilhosa que serve também para estar finalizando o cabelo. Ela é uma hidratação poderosa, tá bom? Mais brilho, definiu cachos e menos frizz. Então, vamos lá. Dela eu irei estar colocando uma, duas, três colheres de sopa. Iremos estar utilizando agora aí, se vocês não viram a receita anterior, o nosso óleo milagroso aí. Bom, vou deixar a receita deste óleo milagroso na descrição aí do vídeo. Então, vamos estar colocando aqui, ó, meia colher desse nosso óleo milagroso. Vou deixar na descrição pra vocês não estarem perdendo, tá bom? Então, nosso próximo ingrediente é uma ampola. Eu irei estar utilizando essa da Skaf, um tratamento capilar super brilho. Ele vai regenerar a sua fibra capilar e oferecer brilho e luminosidade, né? Quer mais? Então, cara, onde eu encontro essa ampola? Eu não consigo estar comprando. Gente, entra pelo site do Mercado Livre, da Amazon, ou ao Beleza na Web. Esses sites que tem tudo de cabelo, tá bom? Aí vocês irão estar encontrando. Mas eu encontro facilmente em perfumarias aqui em São Paulo, drogarias grandes. E dela eu vou colocar aqui, ó, uma, duas colheres que eu vou estar utilizando na minha próxima receita, que será melhor que essa ainda. E aí você está utilizando a maisena ou o amido de milho. Não sei como que vocês falam aí. O amido de milho ou a maisena também, ele hidrata super os fios, alinha. E alinhando os seus fios, o que que vai acontecer? Vai baixar o volume do cabelo. Ó. Carla, você não cozinha o amido de milho, né? Uma gata perguntou aí, que eu não sei o nome dela, que você estiver vendo o vídeo. Não. Eu nunca, quase nunca, eu cozinho o amido de milho. Eu acho que fui uma das primeiras a estar utilizando o amido de milho sem cozinhar aí na internet. Aí ela perguntou também. Carla, dá resultado melhor do que ele feito no fogo? Gente, dá o mesmo resultado para melhor, tá? Agora iremos estar colocando a glicerina abdestilada, também encontrada na perfumaria ou drogaria. Tá, ó. Uma colher mesmo só. A glicerina é uma equitante. Ela super hidrata, ela super auxilia aí numa bela de uma hidratação. Que é uma hidratação para redução do volume de cabelo. Ó. Ficou dessa forma aqui. Nós iremos estar passando, né? Com os cabelos lavados. E depois, para a finalização, gente, eu vou estar deixando uma finalização aí que também diminui super o volume do cabelo. Super mesmo. E define muito. Então, bora estar passando para vocês verem que a receita é top. Ó. Tchau. 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 Tchau.